Hoje venho aqui Só para lhe pedir Vem tocar em meu coração Minha vida é frágil Sem o Seu tocar Vem Jesus comigo falar Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Jesus Eu preciso tanto andar em Tua luz As lutas são difíceis Às vezes venho a desanimar Mas eu clamo Vem, Senhor Me toca Sinto bem pertinho Seu toque com carinho Me fazendo retornar ao caminho Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Jesus Eu preciso tanto andar em Tua luz Que vida tranquila É esta com Jesus É esta com Jesus Me dizendo, Filho Não, não полов, não Ensino lhe Kok E, eu preciso tanto andar em Tua luz Do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Jesus Eu preciso tanto Andar em Tua luz Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Jesus Eu preciso tanto Andar em Tua luz Eu preciso tanto Andar em Tua luz Eu preciso tanto Andar em Tua luz Andar em Tua luz Andar em Tua luz E aí E aí E aí